Crime nós temos desde que o mundo é mundo, crime nós temos desde Caim e Abel, né? Então, não é uma área em crescimento, é uma área que todos os outros ramos do direito em um momento ou outro acabam esbarrando. Então, se você tem problemas tributários, o resultado dos problemas tributários são os crimes tributários. Se você não resolve problemas previdenciários, os resultados acabam sendo os crimes previdenciários. Então, tudo que você faz no meio empresarial e você não resolve de uma forma ou de outra, o resultado, além da esfera administrativa, acaba sendo uma demanda penal. Então, eu digo que o direito penal, ele não está em expansão, ele é como se fosse um círculo que ele abraça as outras áreas e todo mundo que acaba fugindo um pouco daquele miolo acaba esbarrando na última barreira que é o direito penal. É interessante, faz sentido, realmente, quer dizer, você tem muitos problemas, né? Que se você não resolve naquela instância lá no comecinho, como você falou, tributário, previdenciário e tal, aquilo pode ter um viés penal, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se você pensar aí do lado empresarial, desde a má gestão, da gestão temerária de uma empresa que pode gerar uma grande empresa a uma intervenção e depois pode responsabilizar os sócios por prejuízos, por desvios, tudo isso pode acabar se tornando uma demanda penal. Envios de valores para o exterior, recebimento de valores do exterior, movimentações de dinheiro, movimentações de mercadoria de uma empresa ou para outra, notas que são emitidas de forma irregular, tudo isso, se não estiver corretamente dentro da nossa legislação, acaba esbarrando em um tipo penal. E aí, dentro de uma legislação como a nossa, dentro de uma legislação tributária como a nossa, previdenciária como a nossa, trabalhista como a nossa, que são legislações terríveis, confusas, que deixam o empresário desesperado. A chance do empresário precisar de um criminalista é muito grande. Mesmo quando... Porque as pessoas enxergam o criminalista, as pessoas enxergam o advogado criminal como o advogado do traficante, como o advogado do ladrão. E isso não é verdade. Eu, por exemplo, não advogo em crimes de sangue. Eu costumo separar sempre alguns crimes, crimes sexuais contra menores, por exemplo. Eu não advogo, tá? Crimes de sangue, dependendo do contexto do crime de sangue, eu não advogo. Eu busco mais esse lado empresarial. Eu, por exemplo, não advogo. Eu, por exemplo, não advogo. Eu, por exemplo. Legenda Adriana Zanotto